Música Salve, salve galera, é aqui que o último meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês Cavaleiro dos Odíacos, Alma dos Soldados, vamos continuar nosso modo história que está bem legal rapaziada Bastante like, bastante comentário, se não é inscrito se inscreva, vamos continuar nosso modo história 2020 rapaziada E vamos que vamos aqui para a casa de Afrodite de peixe, vamos ver o que nos aguarda aqui na casa do Afrodite velho O restante do grupo chega a última casa, peixes, lá Shun diz a Seiya que o deixe e vá para a sala do grande mestre sozinho O cavaleiro encarregado dessa casa, considerado, dentre todos os 88 cavaleiros Supostamente o mais belo de todos eles Ele é Afrodite de peixes E também é o homem que assassinou o cavaleiro que treinou Shun Eu tenho que seguir em frente Adeus, cavaleiro de ouro de peixes Não vai ficar no caminho do Seiya, sou seu oponente agora Agora é hora de me vingar por Albion de Cephel Ah, o amor entre mestre e discípulo É mesmo tocante Mas sua busca por vingança vai te custar a vida Afrodite Por que você matou o meu mestre? Parece que seu mestre tinha suspeitas sobre o santuário Por muitos anos ele se recusou a aceitar as convocações do grande mestre Eu apenas segui as ordens do grande mestre E apliquei a punição Você falou algo sobre vingança Mas com seu poder só resta morrer como um cão O quê? Vou continuar lutando até que você se desculpe com meu mestre Mestre Afrodite de peixes pode ter te matado Mas vou usar tudo o que me ensinou para derrotá-lo Está na hora de liberar a minha força total Vá e junte-se ao seu mestre Vamos lutar contra o Afrodite, velho Agora é uma questão pessoal no caso do chão Eu tenho que vencer Para vingar o meu mestre Você Mutem Rosas diabólicas reais Andrônida Rosas diabólicas reais Eu vou pra cima Ah, ele já caiu Boa Eu vou pra cima Ah, mano, eu tenho que ter que ser no tempo certo Se não ele cai Onde é relâmpago? Não era andar relâmpago, era correndo e o drômen daquilo vai me soltar Precisa alcançar o seio Entendo Seu rosto me lembra de uma garotinha Não achei que você chegaria até aqui Boa Peguei Peguei nada Sucumba ao aroma das rosas Queime Cosmo Tempestade Nebulosa Boa Corrente Nebulosa Tempestade Nebulosa É muito da hora a tempestade nebulosa, mano, olha isso Seus sentidos falham à medida que você cai num sono de morte Corrente de Andrômeda Nossa, ele defendeu Pensei que fosse só mais um cavaleiro de bronze E que precisa fazer ele fechar os olhos e tudo vai acabar sem dor nem medo Por que você fica aqui, Andrômeda Tomou minha corrente de Andrômeda na puça, velho Eu não quero machucar ninguém Boa, Chu Pelo menos não pirei muito Vamos agora pro próximo round Quando alguém prova minhas rosas diabólicas reais Eu posso deixá-los lentamente à morte Mas parece que você não se entrega calmamente Nesse caso, devo lhe conceder uma morte rápida Encare o medo da flor mais negra Rosas Piranhas Rosas Piranhas Acabou, Andrômeda Agora que minhas rosas piranhas Devoraram sua armadura e correntes Você não tem mais nada Eu Não queria usar os meus punhos Mas Eu não tenho tanto tempo assim Eu preciso vingar o meu mestre Então Se prepare, Afrodite Aqui está a minha verdadeira força Olha que da hora, velho O que é isso? Um vórtice está se formando ao meu redor E está Criando uma poderosa corrente de água Isso Minha corrente nebulosa Vai ficar tão intensa quanto eu mandar E logo mais Vai se transformar no imenso poder Isso é absurdo Como ele pode ter Escondido um cosmo tão poderoso Afrodite Um único movimento meu Pode decidir se você vive ou morre Olha o Xiu causando Se deixar a escuridão Ajudar o Seiya E também servir A nossa deusa Atena E se desculpar Ao espírito do meu mestre Esqueça, Andrômeda Por acaso Você acha que me derrotou? Vamos aqui Aumento de poder de 20% Mano É, agora vai dar ruim pra nós E o nosso medidor de Cormen está em 20% Mano, ele sem a armadura é muito legal Porque os golpes dele ficam mais da hora Eu prefiro ele sem a armadura O especial dele sem a armadura é mais legal Pelo menos eu acho Ele tentou matar tempo Não dá pra emendar a sequência Olha isso aí, tá vendo? É diferente, mano É bem mais da hora É a corrente nebulosa Doce da corrente de Andrômeda E é mais forte a corrente nebulosa Tempestade nebulosa Olha isso, mano Tempestade nebulosa é muito mais show, velho Olha isso Aí, só que demora, né Pra ele carregar Aí, complica pra nós, né A gente tá sem a armadura Se ele atacar a gente A gente roda, velho Boa Aí eles Graças à presença do grande mestre O especial dele Peguei Queime cosmo Vamos tentar a corrente nebulosa Peguei Boa Corrente nebulosa Boa Conseguimos Boa, Chu Eu usei muito do meu poder Aí sim, hein Boa, Chu Vamos aí Vamos continuar Já que não vai parar Não tenho escolha Usarei a mais alva das flores A rosa sangrenta No momento em que a lanço Ela perfura seu coração Não há ninguém Que consiga fugir dela E quando esta rosa branca Sugar todo o seu sangue E se tornar vermelha Você vai morrer Desista Pare, Afrodite Já disse que a nebulosa muda de forma infinita Enquanto o meu cosmo se elevar A nebulosa invoca tempestades Se isso acontecer Com certeza Você pode morrer Pode vir então Vou morrer primeiro Ou a rosa branca Vai matar você antes Tome isto Rosa sangrenta Rosa sangrenta Ele vai mandar de volta Exploda por mim Nebulosa Mandou de volta nele Incrível Andromeda Mesmo assim Logo, logo Minha rosa sangrenta Vai sugar seu sangue E te matar Ick Eu mantive A minha promessa De lutar até o fim Eu vinguei o meu mestre também Talvez finalmente Eu fique em paz Caiu os dois Olha que da hora Boa E passamos da casa De Pixe Vamos aqui para a colina das estrelas Vamos ver o que aguarda a gente aqui Perto do templo de Atena Em Star Hill Por gerações Os grandes mestres Observavam as estrelas E tentavam Ver o futuro da humanidade No ponto mais próximo dos céus Nem mesmo aos cavaleiros É permitido entrar lá Então uma figura é vista Subindo a colina Correndo Essa figura É a Mestre de Ceia A Amazona de Prata Marim de Águia Por que alguém Tão amado e respeitado Como o Grande Mestre Faria isso? Por que é que ele Se voltaria para o mal? Eu esperava Encontrar a resposta aqui Mas O que? Este é O corpo do Grande Mestre Ele está morto Há muitos anos Então isso Quer dizer que o Grande Mestre Atual é Que cosmo é esse? Você viu Não pode ficar vivo Um cavaleiro de ouro Esse cosmo É tão ameaçador Eita Eu não vou Pensar que tudo termina aqui Preciso alcançar Você ainda não Boa Boa Vou com ela Que eu posso queimentar a sequência Só que o drop dela Não é tão forte Agora acabou Vai na Radof Eu não vou deixar Boa Ai escapou Nossa A sequência dele Velho Meteoro Ah mano Mentira Ah mano Olha isso Que chapelão Peguei Boa Caramba Mano Cara chato Deveria Conhecer Seu Lampejo da Águia Lampejo da Águia Toma Meu Deus Toma Prepare-se Chegou a hora De sentir as garras Da Águia Boa Eu pensei Que me sairia melhor Eu também pensei Mas ele é muito forte Essa foi por muito pouco Ao menos Agora eu percebo a verdade O grande mestre É um impostor Quem roubou sua identidade Há 13 anos Também tentou matar Atena Eu acho que Sei quem é Não há tempo a perder Preciso alcançar Ceia Ou então vou morrer Tentando Caramba Conseguimos aqui passar Então vamos encerrando o vídeo Por aqui rapaziada No próximo vídeo Já iremos enfrentar O grande mestre Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui Tchau Tchau Tchau